Olá turma sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa tudo bem tudo certinho muitas novidades aí em eu espero que sim aqui desse lado pessoal as novidades não pode faltar né olha só ontem depois que eu terminei de fazer a manutenção das calopsitas eu tinha as nossas plantas ornamentais aqui e eu não resisti eu já plantei elas vou mostrar para vocês como que ficou e além disso pessoal olha só parou de chover eu tô achando que tá um clima bem favorável para gente soltar os nossos pintinhos pela primeira vez para eles terem um contato mais direto com aves ecriar fora do viveiro então tem bastante coisa para hoje para você que é inscrito muito obrigado pela oportunidade de sempre se chegou agora inscreva-se no canal ative o sininho seja bem-vindo clica aí no joinha para dar aquela fortalecida aquela moral você clicou aí olha clicou clicou mesmo então é claro chuva de like chuva de like aqui chuva de like aqui chuva de like aqui prontinho deixou like pois bem pessoal vocês estão vendo que eu estou aqui do lado de fora do aves e criar e antes de ir para aves e criar eu olhei uma coisa inusitada numa folhinha aqui ó e parece que é um ninho de aranha e parece que elas botam ovo de ouro quer ver vou virar câmera para vocês verem ó tá bem aqui nesse cantinho deixa eu tentar mostrar para vocês parece que vamos ver se vai focar parece que uns ovos já eclodiram olha lá tá vendo olha olha a cor e outros ainda vão eclodir vamos ver se assim dá para ver melhor assim focar melhor tá vendo pessoal que coisinha incrível né literalmente ovinhos de ouro já vamos entrar aqui no aves e criar mas como hoje nós vamos atualizar a planta vamos ver como que estão as plantas aqui do nosso jardim olha só a roseira da vona aí tá aqui soltando espinho para tudo quanto é lado ó gengibre roxo tá bem bonito uma na cada serra também tá bem bonito e aquela plantinha que é considerada praga tá aqui e realmente pessoal a corda de viola olha lá ela sai enrolando o raminho dela em tudo olha aqui ó vai acabar com esse ramo de pé de jaca vocês estão vendo só ela é terrível olha olha rick será vocês viram ali pessoal vocês viram rick conseguimos encontrar sua abelha ah meu de céu que abelha que é essa foi muito rápido deu para ver que espécie era pessoal gente ela tá voando por aqui ainda aqui ó ela acabou de entrar nessa ponta aqui ó olha lá é roxa é roxa vocês viram só deu para ver era uma pretinha com marca laranja então provavelmente era uma mandaçaia ó aqui tem uma outra tá vendo pessoal apesar de ser praga elas atraem bastante abelha da nossa fauna que são as abelhas sem ferrões abelhas que inclusive tem uma importância gigantesca para para a nossa vida por exemplo porque elas que estão ali na linha de frente fazendo a polinização para garantir o nosso alimento do dia a dia por isso pessoal devemos preservar essas abelhinhas e logo logo a gente vai fazer um projeto aí para instalar umas caixinhas no meio da mata ali em cima para gente conseguir capturar algumas colmeias agora pessoal vamos aqui no nosso aves e criar que tá na hora de tratar da bicha arada então vamos tratando e atualizando tudo vamos entrando aqui olha só pessoal aqui o portãozinho ficou aberto mesmo eu vi que eles não estavam brigando acabei deixando de boa vamos pegar aqui um pouquinho de ração e já levar ali para os gansos canadenses e para turma toda olha essas plantas aqui de cima as ramificações que ela fica soltando e ai batia a cabeça olha todo mundo aqui nossa codorninha tá ali os canadenses a princesinha aí os marrequinhos aqui tá bem colorido também o vovozinho gente não adianta ele não colore o máximo que ele consegue ficar colorido é isso aqui que nós estamos vendo olha aqui eu até tenho algumas caixinhas de abelhas estão vendo mas infelizmente elas deram fuga e foram embora não voltaram para cá eita 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 abra a mesa vamos colocar aqui um pouquinho tá pronto tá fora do período reprodutivo então ó tá todo mundo juntinho aqui na hora que for chegando próximo ao período da reprodução aí sim a gente começa a separar e a ideia não é nem deixar eles mais em colônia igual nós deixamos nas últimas temporadas a ideia é justamente separar os casais ali no nosso projeto que nós fizemos olha só tá vendo pessoal ela solta ramificação aqui ó será que é para chegar lá na terra para começar a sugar os nutrientes massa demais né a natureza é perfeita mas ó tá por todos os lados olha aqui vocês estão vendo ó como que é a pontinha e legal que formou a barreira verde né ó falando em comida ó nossa gordona lá ó a gorducha já saindo do lado ela já vai sair reclamando vamos ver nosso estoque aqui ó lá ó aqui tá tranquilo aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó com a dorninha correndo para lá vamos lá pessoal ó que ela já tá ali reclamando não falei aquela reclamona deixa eu abrir aqui maravilha e aí princesona vamos colocar aqui ó a la vamos ver se ele vai subir é muito legal ele subindo pessoal porque ele bate as asas. E é lindo de se ver. Só que não é sempre que eu consigo flagrar. Olha lá, olha lá, pessoal. Vamos ver se ele vai bater as asas. Olha se preparando. Vamos ver, vamos ver. Olha o tamanho das asas. É muito grande, né? E agora ele vai lá comer também. Vamos chegando aqui do outro lado agora. Que bonitinho, que gracinha. Todo mundo fora do lago. Atena tá aqui lindona. Olha o Mustang. Tá vendo como é bom baixar a grama, pessoal? A grama não, né? Esse matagal aqui. Porque da forma que estava, eles ficam aí nesse meio e no final das contas acaba não entrando. Aí quando a gente abaixa, eles conseguem de boa nadar lá. Vamos colocar o ranguinho deles aqui. Maravilha. Agora vamos voltar pra gente seguir nossas atualizações. Olha os índicos ali querendo comer, mas até agora os cisnes estão ali. Eles só vão depois que os cisnes saem, pessoal. Aí tem que ficar ligeiro, porque senão essa mocinha aqui come tudo e acaba não sobrando pra eles. Vamos ali agora que eu vou mostrar pra vocês onde que eu plantei a terra micina e o nosso bolo chileno. Ah, depois que eu plantei, pessoal, uma informação importante sobre os grows. Eu plantei, era tardezinha, os sapos cantando e fiquei ali observando os dois. Teve um determinado momento que a Letícia pediu gala pro Raul e o Raul não fez a monta. Eu fiquei bem preocupado com isso daqui, porque minimiza as chances dos ovos estarem engalados. Mas agora, se vocês olharem, olha só. Os dois estão lá dançando bastante. Olha lá. Ela fazendo a dancinha, tá vendo? Olha lá o rebolado. Mas só de ver os dois assim, juntinho, já é um baita de uma conquista, né? Porque vocês acompanharam o trabalho de formiguinha que foi unir esses dois. Bem juntinho. Bom, vou virar a câmera aqui que eu vou mostrar pra vocês agora onde que nós plantamos, ó. Se vocês observarem, tem um pouco de terramicina ali, naquele cantinho. Tem um pouco aqui nessa pontinha. E tem um pouco ali, ó. Assim dá pra ver melhor. O que tá me deixando preocupado foi os nossos inhames. Olha só. A folha secou muito, mas em contrapartida tá nascendo uma folhinha ali, então pode ser que ele melhore. Ó, lembra? A lamaceira que tava aqui, ó. Realmente tava vindo do nosso lago depois que nós fizemos a drenagem. Olha lá. Chegou no ponto de equilíbrio. Maravilha. E aqui agora, ó. Tá tudo certo também. Não, seu bravão? Olha ela ali em cima de boa. Vamos ver. Aqui, na das calopsitas, eu não... Eu plantei. Vocês comeram tudo. Olha, pessoal. Eu plantei aqui, ó. Olha o que que sobrou. Praticamente nada. Mas olha a nossa barreirinha verde. Tá crescendo, hein? Vamos ver como que tá a adaptação aqui. Olha lá. O niquezinho tá aqui de boa. Os enriquecimentos ambientais tá tudo apontado pra baixo. Significa que eles fizeram traquinagem. E, ó, cada um com seu parzinho. Um parzinho ali. Um parzinho ali. E a Maryzinha tá aqui. E aí, Mary? Como foi a primeira noite de sono aqui? Foi tranquilo? Olha ela penduradinha ali. Aqui eu plantei também. Tem um boldinho ali. Terramicina aqui. Aqui eu não plantei. Vamos... Aqui eu não plantei porque certeza que eles iriam comer. Olha os patinhos aí. Eles estão por todas as partes. Calma aí que a gente já vai lá ver os pintinhos, pessoal. E soltar eles um pouquinho. Vamos ver aqui. E aí, liquezinho? Olha lá. Olha ele vindo. Olha ele vindo. Olha ele vindo. Bom, pelo menos ele continua mansinho, né? Olha lá. Já abaixa a cabecinha pra gente dar o carinho diário dele. Não tô conseguindo. Aê! Consegui! A Mary querendo vir, ó. Ela tá no modo morceguinho lá de ponta cabeça. Olha lá, pessoal. O balancinho. Tá vendo que massa? Olha lá, ó. O niquezinho indo atrás. Ficou muito, muito bom mesmo. Agora aqui eu plantei. Olha ali, ó. Tem terra micina ali atrás. E tem boldinho ali naquele cantinho. Terra micina ali. E boldo ali. Terra micina ali. Ali e aqui. Vai ficar bem bonitinho, né? E aqui dá pra gente ver melhor também. E aí, bebezão? Vem cá, vem. E aí, garotinho? Você tá bem? Olha o tamanho dessa. Vai ser uma aranha, né, pessoal? Olha ali, ó. Toulouse fazendo bagunça com a Cittadorna. Vocês acharam que ficou bacana, pessoal? Imagine daqui a pouquinho quando elas começarem a crescer, se encorpar mais. Olha só. Vai dar muito, mais, muito mais vida pro nosso projetão. E olha quem tá aqui, ó. O mansinho tá aqui e a feminha tá ali. Olha o que eu tenho aqui, ó. Vamos ver qual que vai ser a reação dele. Vamos abrir a bananinha e ver se ele vai chegar perto. Olha, ele já tá de olho. Você tá vendo? Ele tá olhando. E ela também, ó. Vamos ver se ela vem. Vem cá, mocinha. Não adianta, gente. Ela tem esse jeitão dela. Agora, esse mocinho aqui, ó, também tem o jeitão dele. Come mais um pouquinho. Hum, que gostoso. Muito delicadinho, né? Ele vai tirando de pedacinho em pedacinho. Pega mais. Tira a pontinha. Ó, tá vendo, ó? Ó o barulhinho que ele faz de filhotinho. E ainda chega a bater as asinhas, como se fosse um bebezão. Olha lá, ó. Fala, mas eu sou um bebezão, né? Vocês viram a pupila dele como que dilata? Olha, 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 olha. Impressionante. Ó, quem chegou aqui perto? Vamos colocar aqui pra ver se ela vem pegar. Tá vendo? Ela já tem um jeitão dela mesmo. Mas, ó. Parece que eles gostam mais da casca do que da banana. É impressionante isso. Ó, quer porque quer arrancar a casca. Ah, e ontem, na hora que eu tava plantando a terra micina, esse mocinho aqui tava querendo comer umas folhinhas de terra micina. Olha aí, que bonito. Ó, já tá começando a sair o brilho, tá vendo, pessoal? Na hora que... Cadê o sol? Vamos achar o sol. É, não tá igual o do Presley ainda, mas sai alguma coisa de brilhozinho. Vai lá no seu puleirão, vai? Ou melhor, vai lá comer a bananinha junto com a sua amada. Vai lá. Vamos deixar eles aí comendo e vamos pra outras atualizações. Enquanto eu tava ali dando a bananinha pros outros, olha só. O Presley tava aqui só de olho também. Pega aí só outra bananinha. Olha lá, os outros estão lá comendo, tá vendo, pessoal? Tá os dois lá no cantinho comendo bastante. E vamos ver o nosso bórezinho aqui. E aí, bórezinho, tá aí quietinho? Aqui a bananinha, rapaz. Aí, ó. Tá comendo bastante. O olhinho dele tá bem melhor. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, pessoal. É o olhinho desse lado aí, tá vendo? A gente tá bem recuperadinho. Come mais, mocinho. Tá de regime? Isso. A gente gosta assim. A gente vê vocês comendo bastante, enchendo o bucho. Ou melhor, o papo. Tá vendo lá, pessoal? A barbelinha que ele tem, ó. Ela tá bem... flacidazinha hoje, ó. Tá dando pra ver, inclusive, o desenho que ela tem. Que é todo riscadinho. Quer mais, não? Come mais, ó. Essa banana, ela tá meio verde e ela tá bem dura. Vocês viram ali atrás, ó? Daqui a pouco ele avança com tudo aqui nele. Vamos dar uma atualizada nos nossos pequenos combatentes. Olha lá. Eles estão aqui de boa. já deixa eu pôr o randinho deles aqui também, que tá na hora. Vamos ver aqui o ninho. Ixi, não tem nada. Parece que eles estão comendo até a palha. Elas estão com as peninhas meia ferrinhas, né, pessoal? Parece que vai fazer uma mudinha de pena. Olha o piratinho chegando. Todo fogosinho. Olha lá, vamos ver se ele vai chamar a fêmea. Olha o barulhinho que ele faz, tá vendo, pessoal? Vai chamar as fêmeas. Massa demais, né? E aqui tá a nossa galinhazinha com todos os pintinhos. E pra quem tá chegando agora, esses pintinhos aqui que nós estamos vendo é filho daqueles ali, tá bom, pessoal? Ela só chocou. Olha lá, querendo comidinha pra eles. Vamos pegar aqui a comidinha. Pra eles ainda é essa daqui, ó. É a raçãozinha inicial porque eles são bem bebês. Vamos pegar. Eita, meu Deus do céu. Caiu. Caiu. Olha lá, um foi ali pro chão. Dá pra gente levar ela e todos os pintinhos também. Pra eles terem esse contato aqui a princípio com o chão. Vamos colocar ela aqui. Vamos ver, jogar um pouquinho de ração. Cadê? Deixa eu pegar aqui a ração. Vamos jogar, pessoal, pra ver se ela chama eles. Aqui, ó. Chama. Vamos ver se eles vão vir. Olha ela chamando. Ela que tá acabando voltando pra lá. Ó quem é que tá vindo. Ó o pintinho que tá chegando perto dela. Ó. Chegou um ali. E só veio aquele que acabou pulando, pessoal. Esses aqui, ó. Ela tá aqui de baixo, vocês tão vendo? Ela tá chamando. Eles tão querendo descer por aqui. E por aqui não vai dar muito certo, não. E o legal é que eles tão ficando bem massinhos. Ai, ai. Deixa eu pegar esse aqui também. Pronto. Agora dá pra gente soltar eles aqui. Olha, gente. Não parece um clone da menina? Olha. Que igualzinho. Aqui, ó. A raçãozinha. Piu, 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 piu. Tchau, tchau, tchau. Ó. Primeiro contato deles, pessoal. Fora do viveiro. Olha esse daqui que bonitinho. Olha aqui. Olha essas asinhas. Será que vai ficar marronzinho, ó? Olha que bonitinho. Ó. Aparentemente é uma fêmea esse daqui. O leque tá bem formadinho. Esse daqui, então, em contrapartida, já é um machinho. Olha a diferença. Tá vendo, pessoal? Quando o leque é bem formadinho, é fêmea. Quando é assim, é um machinho. Ó. Não quer nem saber da mãe. Então, aqui de boa. mas, em contrapartida, olha isso aqui. Os patinhos, ó, vieram, tomaram conta de turma. Quanto tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze com a parecida. Esses, esses, esses pintinhos, eles são bem dependentes, ó. Eles não tô nem aí, que a mãe não tá perto. Não é aqueles pintinhos que fica piu, 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 piu. Ó lá, ó. Eu só tenho uns aqui embaixo, eles ficaram aqui. Pronto. Vamos deixar eles aqui pela primeira vez. Ó quem chegou, ó quem chegou, pessoal. O Zorro. O Zorro! Rapaz! Gente, será que ele botou ela pra correr e já vai querer adotar esses pintinhos aqui também? Porque nós sabemos que ele é um excelente papai, né? Não pode ver uns pintinhos perdidos que adotam todo mundo. Ele que criou esses aqui todinhos, lembra? Olha que gracinha, pessoal. Olha as asinhas. Então, aparentemente, ó, esse daqui é uma fêmea e esse daqui é um fêmea. Os dois que é da vitória. O que que tá acontecendo ali, gente? Eita! O Zorro bateu nela, agora ela quer bater na pata. Ô! Olha! Vocês viram só? Ela dá uma bicadinha e sai correndo. Gente, aqui, ó, pra soltar tem que ficar de olho. Porque senão, um começa a bater no outro. Olha lá, ó. Aparecida passando ali querendo arrancar o pintinho. Vai lá, perto dos seus filhos. Vai lá cuidar dos seus filhos que eles estão... Pronto! A outra agora vai querer cuidar dos pintinhos. Vocês viram só? Ela ficou ali... Meu Deus do céu! Que salada que tá isso aqui? Não tá dando muito certo não, pessoal. Olha lá os pintinhos indo atrás dela. Eita! Não, 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 não. Parou, parou, parou. Deu treta, deu treta, deu treta. Calma, calmou. Vamos pegar esses pintinhos aqui. Opa, vem aqui, vem aqui. Ainda bem que vocês são mansinhos. Ai, meu Deus do céu! Dez a zero pro pintinho. Vamos colocar eles lá, pessoal? Porque não deu muito certo, não. Pronto, volta aqui pra sua casinha. Vai comendo. Dois. Vamos pegar todos aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Melhor. Não arriscar. Tá vendo, ó. A gente tá aqui de boa comendo. Falta mais dois. Vamos pegar logo a mamãezinha antes que ela comece a querer me dar fuga. Pera aí, mocinha. Tem um jeito certo de pegar aqui, pessoal. Pronto, ó. Vê se não tem nenhum pintinho enroscado debaixo dela. Lembra que enroscou uma vez? Pronto. Vocês são muito bebeizinhos para ficarem soltos ainda. Ó, vocês não vão me dar fuga no finalzinho, não, né? Ai, meu Deus do céu. Peguei aqui. Vem aqui, só falta você. Pronto. Vamos ficar todo mundo aqui em segurança porque vocês são bem novinhos ainda. O plano era deixar ela solta com os pintinhos para a gente começar a esvaziar isso daqui e desmontar todos esses viverinhos para a gente construir lá em cima. Mas vocês viram que virou uma salada. Zorro querendo bater na galinha, galinha querendo bater na pata, pata que revidava, que queria adotar os pintinhos, que o Zorro também queria adotar os pintinhos. Enfim, pessoal, não deu muito certo. Os pintinhos são bem novinhos e o melhor, a princípio, é ainda deixar eles aqui, ó, em segurança com ela. Tá vendo? Aqui tá todo mundo tranquilo e ela não corre risco de perder os pintinhos ou para o Zorro ou para a pata. Olha, eu vim aqui nessa região para dar uma olhadinha e ainda continua minando bastante água. Vocês estão vendo só? E aqui em cima, olha o rei da bagunça. O que você está querendo? Vocês estão vendo que ele está bem enérgico, olhando alguma coisa, né? O que ele quer aqui, ó? Você quer seu amendoim, né? Pega aqui seu amendoim. Vai, seu bagunceirão. Olha ele querendo descer, pessoal. Lindo demais esse garoto, né? A Maia está ali de boa, bem tranquilinha. Aqui dentro não está mais com tanta água igual estava ontem. Ainda tem, mas não igual ontem. Os cisne ali estão bem tranquilinho, bem de boa. Olha que cena linda, pessoal. Bem de boa mesmo, só arrumando as peninhas. E os grows, vamos ver de pertinho. Olha, a Letícia está aqui em cima. No comecinho do vlog eles estavam dançando bastante. Olha, a U está lá no ninho. E a costa da Letícia está está sujinha. Dá para ver que está bem sujinha. E aí, seu bravão? Apesar de essa parte estar descendo bastante água, aqui, pessoal, está bem tranquilo. Olha só, está vendo? Tem um acúmulo de água, mas dá para ver que o nosso sistema ainda está em pleno funcionamento. Está renovando sempre a água ali. Gente, o que ele estava de manso ontem, ele está bravo hoje. bom, vamos deixar ele aqui tranquilinho e vamos cuidar da bicharada lá de cima. Eita, como eles gostam. Olha aí, todo mundo aqui no lago que eles mesmos construíram para eles. Olha lá o nível da água. Está quase chegando no cano, mas não está chegando ainda não. Está todo mundo aqui agora de boa com a mamãe adotiva. Vamos ver se eles vêm? Cadê a revoada dos gansos? Cadê? Olha lá, é lindo de se ver. Vamos ver se os patinhos vêm também, pessoal. Está vendo algum vindo ali? Não estou vendo nenhum ainda. Está vendo já. Olha eles vindo ali. A patolândia é pato surgindo de todo o quanto é lado. Agora abre aqui. Talismãzinha está aqui. está todo mundo aqui. Olha os patinhos entrando. Gente, é pato que não acaba nunca mais. Olha, e já tinha alguns aqui em cima. Vocês estão vendo só? Deixa eu pegar um pouquinho aqui e jogar que aí eles entram com mais força. Olha lá. Vem tudo correndo agora. Jesse e James aproveitando do tamanhão deles. Vem se também. Olha os clones da Nina. Vários clones. Vem, mocinho. Deixa eu pegar mais um pouco aqui. porque aqueles ali não estão querendo vindo, ó. Pronto. Fechar aqui. Aí esses ali. Opa, volta. Ficou só três lá fora. Mas daqui a pouco vai estar todo mundo lá fora mesmo. bom, deixa eles comendo aqui. Vamos ver. Olha lá, olha eles correndo. Eles sabem que a comida fica lá. Gente do céu. Oxi. Se fecharam aqui de novo. Deixa eu abrir aqui para eles saírem. Quem é que está aqui? As angolinhas e o pavão. O pavão está ali, ó. Deixa aqui aberto que eles saem. Vamos ver como que está o nosso estoque de ração aqui. qualquer coisa eu já vou fazer um pedido para a Peja. Ah, tem bastante aí. Entendeu? Ih, está bem tranquilo. Bem tranquilo naquelas, né? Porque já foi uma bambona dessa e tem essa daqui. Ti, 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 ti. Calma, pavoa está aqui. Vamos jogar aqui para ver se os pavões saem. Ti, 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 ti. Duas angolinhas vindo ali. Gente, é muito bicho, não é? Olha isso. Caracas. A Frozen, Simba, Talismã, Abuff, Floriano, Polegar, o Golias Júnior. Olha o barbelão que lindo, tá, gente? Que lindo que esse ganso ficou. Um verdadeiro espetáculo. Joga ali dentro porque o pavão não está querendo, conseguindo, acertando, essa aí, não. Cadê o Zemus? Olha que lindo, olha que lindo. Está ficando para trás? Lindo demais esse franguinho, não é, pessoal? Franguinho não já, é um galo. Oi, Mous, aqui, ó. Ti, 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 ti. Ó, o de vocês está aqui, suas orelhas secas. Pronto, podem vir comer. No final das contas, o pavão Zun saiu e o Mouto ele noite comeu o que estava no balde e está comendo ali o deles. É sempre assim que eu sou o Zemus. Ó, ó, ó. Que massa. É gansaiada para tudo quanto é lado e todo mundo agora de papinho cheio. E é nesse clima, pessoal, de muita comilância, de falha no teste de ter soltado os pintinhos, mas sabemos que temos que agir com calma porque soltar eles naquele tamanho ali pode ser fatal. Então, daqui a pouquinho eles estarão maiores e aí sim vai dar para soltar numa boa. Família, vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado. Beijão, abraço apertado, fiquem com Deus e, ó, até qualquer hora, viu? Tchau! Tchau! Tchau!